Amigos, salve Maria Imaculada! Hoje é um dia de muita alegria para este canal que completa cerca de 6 mil inscritos. Mais de 6 mil pessoas estão acompanhando aqui o Observatório Conservador. São mais de 300 vídeos, milhares e milhares de views. A última vez que eu vi eram quase 300, 400 mil views. Que nós tínhamos somados em todos os vídeos. Logo, logo chegaremos a um milhão de views, se Deus quiser, se Deus permitir. Por que eu falo chegaremos? Ah, Maurício, o canal é seu? Não é meu, não. É de vocês também este espaço. Mas por que esse canal também é nosso? Porque eu aprendo muito com as pessoas que estão por aqui. Principalmente nas lives que nós fazemos praticamente toda semana. Estou tentando manter um ritmo nestas lives. Semana passada, infelizmente, não tivemos. Mas essa semana vamos ter uma live, sim. Um sábado ou domingo. E na live, muitas pessoas trazem informações interessantes. Que, através dessas informações, eu procuro pesquisar. E nesta pesquisa eu aprendo coisas novas. Também agradeço as críticas. Eu recebo várias críticas para o meu posicionamento dentro de informações. Eu sou uma pessoa que retifico tudo aquilo que eu estou fazendo de errado. É se eu passo uma informação errada no vídeo. Eu faço outro vídeo retificando a informação. Aqui eu não tenho nada a esconder. É um relacionamento transparente com os mais de 6 mil inscritos que estão por aqui. E, através desse relacionamento que nós temos, essa interação, nós podemos estudar e pesquisar temas em comum. Os temas que eu passo aqui no canal, sejam eles de forma histórica, curiosidades, faço críticas relacionadas à grande mídia, vários assuntos relacionados ao mainstream, de generação do povo, graças ao modernismo. E também, uma das coisas mais importantes que eu abordo nesse canal, que é a defesa da fé católica. da doutrina, da ortodoxia católica. Nós abordamos tudo isso aqui nesse canal. Por isso, são mais de 6 mil companheiros aqui, do lado dessa trincheira, que estão nessa briga conosco. A briga em busca da verdade. A luta em busca da verdade. E da restauração do catolicismo no meio do povo, da moral católica. É isso que nós precisamos. Eu só agradeço a cada um de vocês. Fica aqui meu abraço. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Todas as famílias que assistem esse canal. E vamos em frente. Isso me motiva a cada vez mais fazer mais vídeos com melhor qualidade. Porque também me exige mais para que eu possa trazer conteúdos e todas as formas possíveis para vocês. Sejam eles relacionados à história, defesa da fé católica, conversando referente a alguns assuntos que surgem. Estamos aqui. Faça chuva, faça sol. Estamos aqui para trazer um conteúdo digno. De primeira. Sempre lembrando, este canal não é apenas meu. É de todas as pessoas e todos os inscritos. A interação aqui é livre. Todas as pessoas podem chegar aqui e falar bem o que pensam. Então, é muito interessante esse contato. E eu fico muito feliz que você esteja por aqui. Tá bom? Agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Salve Maria. E até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.